Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar vendo servomotores, o que é isso né, são mecanismos para a gente poder estar movimentando objetos, objetos pequenos, dependendo do tamanho do motor, esse aqui é um exemplo que eu tenho aqui, que eu fiz vários testes para a gente poder fazer o tutorial, a gente vai estar aprendendo a movimentar ele automaticamente né, através de comandos, ou utilizando potenciômetros, que são botões de volumes né, os antigos, ou interruptores, de uma forma bem simples e bem rápida, aí o pessoal vai tirar de letra, belezinha, começar aqui, eu vou abrir o sketch, vamos definir primeiro o pino que vai acionar o motor, chamar ele de MOT, que é o pino 9, que é um pino PWM, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o servomotor do Proteus, é o simulado, vai no pino 9 do Arduino, eu posso usar qualquer um desses aqui ó, 9, 10 ou 11, que são todos PWM, e vai entrar no motor, ele é alimentado com positivo e negativo, uma fonte externa né, porque o Arduino ele não tem corrente para alimentar um motor desse, aqui eu vou criar uma variável de tipo boleana, chamar ela de horário, ele está iniciando como zero né, que é a mesma coisa que falso, boleano é falso ou é verdadeiro, aqui eu vou colocar uma variável de tipo inteira, chamada POS, vai ser a posição do nosso motor, eu vou colocar a posição mínima desse motor aqui né, do Proteus, que é 980, vamos setar o pino do motor, que é o pino 9 né, setar ele como saída, output, vai sair um sinal para o motor, então é saída, aqui já no programa a gente vai fazer o sisteminha, que vai ser o seguinte, eu vou estar ativando o pino do motor né, que é o pino 9, vou estar ativando, vou esperar um tempo e vou desativar, porque é assim que o motor funciona né, ele trabalha com pulsos, quando você dá um pulso de 980 microsegundos, como é esse exemplo aqui, o motor ele vai se manter na posição inicial, conforme eu for aumentando esse valor, o motor vai se movimentando né, é assim que ele trabalha, um desliga e liga, entre o ligar e o desligar, eu vou colocar o delay, nossa variável POS ali, que está com o valor de 980, depois que passar esses microsegundos, a porta vai ser fechada, e o motor vai se manter na posição escolhida, vou salvar aqui o projeto, vamos fazer um teste, o motor não vai se movimentar né, vamos colocar ele na posição inicial, deixa eu colar aqui o código, a gente pode estar fazendo isso no Arduino tranquilamente, fiz aqui no meu, às vezes o valor muda um pouco, dependendo do motor né, é só a gente olhar no datasheet, já está funcionando ali ó, o motor foi para a posição de repouso, agora eu vou colocar o valor máximo aqui, que é 1000, 1980, é bom que a gente arredonda né, vou fazer um teste, e o motor girou para o lado oposto, ele finalizou ali o movimento dele, esse servo motor, ele não dá uma volta inteira, ele é só 180 graus, pode ser que tenha outros aí, com posições diferentes, ele tem que olhar no datasheet dele, bom, então agora vamos fazer ele se movimentar automaticamente né, a gente já sabe que o mínimo é 980, e que o máximo é 1980, então beleza, se a variável pós for maior que 1980, então o horário vai ser falso, ele vai ser anti-horário, agora se a posição for menor que 980, o motor chegou, está lá no repouso, então o horário, ele vai ser true, vai ser verdadeiro, isso aqui vai limitar se o motor não vai passar para frente ou para trás né, ele não pode ir além do limite, agora aqui a gente vai utilizar o condicional ternária, que é o seguinte, horário, se ele for verdadeiro né, se ele for true, a gente põe a interrogação, então ele vai fazer o que está aqui, ele vai estar se movendo para a esquerda né, para o movimento horário, agora caso não, caso ele não seja verdadeiro, ele seja falso, a gente coloca dois pontos e põe ali o que a gente quer, no caso é pós menos menos, ele vai estar voltando para trás, então ele vai estar aí para frente, vai até o máximo, vai voltar para trás, depois vai para frente, depois vai para trás, dessa forma a gente controla um movimento automático aí, é para fazer muitos outros movimentos, aqui é babinha, tudo bem fácil, estou usando isso aqui como exemplo né, e o nosso motor está indo de um lado a outro, é isso aí, belezinha, agora a gente vai utilizar os interruptores, para fazer o movimento do motor né, apertando um ele vai para a direita, apertando o outro ele vai para a esquerda, horário e anti-horário né, para isso eu vou ter que definir os pinos para os botões, então está aqui, define o botão zero, vai pelo pino zero, e o botão um, vou utilizar o pino um, é jóia, vou remover aqui esse boleano, não vai precisar mais, o sistema agora vai ser outro, estou mostrando formas diferentes de controlar o motor, dependendo do projeto, o pessoal pode estar utilizando aí né, bem legal, vamos programar aqui os botões como input pull up, para não precisar pôr aquele resistorzinho chato né, aqui o BT zero e o BT um, belezinha, agora vamos aqui para o programa, logo de cara a gente vai remover aqui, esse esqueminha aqui, e vamos fazer o dos botões, se eu pressionar, se for pressionado o botão zero, é uma condição composta né, e se a posição não passou lá, do máximo, enquanto ela for menor, que 1980, então o nosso motorzinho, vai poder ir para frente, então vou colocar após, mais mais, aí ficou fácil né, agora se eu pressionar o botão um, né, digitar o read, ele vai estar lendo, a entrada do pino do arduino, para saber se a pessoa pressionou o botão, então se eu pressionei o botão um, e a posição for maior, que o mínimo, aí ele pode voltar para trás, não pode ser menor que o mínimo, então beleza, essa aqui é mais simples ainda, vamos fazer um teste, beleza, ele foi para a posição de repouso, eu vou pressionar o botão aqui, e ó, enquanto eu estiver segurando, o motor está se movimentando, a mesma coisa com o botão de baixo né, ele vai voltar, vai para frente, vai voltar para trás, e assim a pessoa pode estar, escolhendo a posição, que ela quer que o motor se movimente né, a gente pode estar utilizando ainda, os robôzinhos, aqueles, aqueles brinquedinhos, de catar objetos, de uma maneira bem simples né, agora vamos para o último exemplo, que é com o potenciómetro de volume, aqueles botõezinhos antigos, de aumentar e abaixar o volume, a gente vai utilizar um de 5K, para não precisar fazer cálculo, que é 5V, então vai ficar bem facinho de estar mexendo, aliás, esse aqui que era para ser o mais difícil, vai ser o mais fácil, eu vou remover os botões, não vai utilizar mais, no lugar aqui do defining, eu vou colocar o potenciómetro, chamar ele de pot, pino 14, porque ele vai trabalhar com o analógico né, o pino 14, é um pino analógico do arduino, depois a gente vai falar sobre isso também, eu vou mudar aqui, o valor de pós para n, que vai ser a inicialização, posição mínima né, que é 980, vou criar uma variável, chamada val, que é o valor, o valor do potenciómetro, vou apagar isso aqui, que a gente não vai utilizar mais, só utilizar o pino do motor, apagar o sisteminha aqui, que também não vai utilizar, e agora a gente simplesmente, vamos colocar o valor, recebendo o que vem da, analog read, analog read, ou seja, o pino analógico, aquele pino 14, a posição do potenciómetro, vai estar sendo guardada, dentro da variável val, para movimentar, o nosso motorzinho, a gente vai controlar, o intervalo, com o val né, que é o valor do potenciómetro, mais, o valor da inicialização, que é o 980 ali, para ele não voltar demais né, não voltar para zero, o mínimo tem que ser 980, como o valor do, máximo do potenciómetro, é 1024, a gente vai ter um valor, aproximado ali de, 1980 também, então vamos fazer um teste, nosso motor foi para a posição de repouso, eu vou pressionando aqui, aumentando o valor do potenciómetro, e o motor vai girando né, dessa forma a gente tem um controle, manual da posição do motor, pode ser qualquer tipo de potenciómetro, pode ser deslizante, trim point, e esse ficou mais fácil ainda, uma forma simples aí, do pessoal estar controlando o servo motor, eu ia fazer aqui, eu já até coloquei os fios e tudo, mas ficou muito escuro, vou deixar para uma próxima hora, vou demonstrar só no simulador mesmo, bom, espero que o pessoal tenha gostado aí, quem gostou dá um like, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, e até a próxima aí galera, valeu! E aí E aí